Quando você vai em uma loja de calçados na sua cidade, até mesmo a loja de roupa, no mercado ou até mesmo a loja de variedade, você costuma encontrar lindos chinelos assim para uso pelo preço de R$19,90, R$24,90, R$29,90 e às vezes até mais. E o que ninguém te conta, ou talvez as pessoas não querem que você saiba, é que chinelos nesse tipo para você comprar e revender na sua região pode custar até R$5,50, R$6,00, R$5,80 e até R$5,00 no atacado para você comprar, revender e lucrar bastante, dependendo da qualidade e da quantidade que você deseja começar. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário para eu saber se esse conteúdo é relevante para você. Se você tem um interesse em saber o contato dos fabricantes, dos meus fornecedores, toque no primeiro link para você descobrir como adquirir a nossa lista de contatos, tá? É a planilha dos fornecedores, onde tem o WhatsApp tudo certinho de vários contatos lá, onde você pode negociar com confiança.